Oi, oi, oi! Tudo bom, pessoal? É... Alguém conhece isso aí? Vocês sabem que... Eu ouvi do Vivaldo outro dia o que é que eu descobri? Que alguns compositores de música clássica são metaleiros, eram metaleiros. Vocês sabem por quê? Escutem o solo de violino, vocês vão descobrir por quê. Isso pra quem gosta de rock, tá? Pra quem gosta de sertanejo universitário, cara, nem assista essa palestra, vocês vão ficar com dor de cabeça. Volta o vídeo não, deixa ele continuar. E aí Amém. Amém. Vamos pro Isaias. Pronto, legal. O inverno, né, das quatro estações, é o mais, é o que eu gosto, apesar da primavera ser o mais conhecido, mas esse é o que eu gosto mais, esse é legal, esse dá uma, dá uma energia fantástica. É, legal, eu vou falar de um projeto, e é bacana que eu tô usando a campus, meu nome é Salustiano, eu sou, eu só não tô acampando porque depois dos 50 não dá mais, cara. Começa a doer as costas, mas assim, cara, tô na campus desde 2007, 2006, fui na primeira, e hoje eu sou embaixador da campus, que é uma coisa legal pra caramba, né, a gente não ganha nada, e o meu almoço é uma barra de cereais que tá ali, eu vou comer daqui a pouco pra não desmaiar, tá? Mas a gente gosta pra caramba de fazer essas coisas. E é legal tá numa campus pra mostrar um projeto que a gente tá fazendo e termina agora, nos próximos dois meses, chamado Galileu. Esse projeto, é, ele tem uma, ele ganhou uma subvenção da FINEP e da FAPESP, que são órgãos que fomentam, né, inovação, pesquisa. No governo federal, a FINEP é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e no estado de São Paulo, a FAPESP, que é vinculada ao governo. Eu não sei se aqui no GDF tem também órgão de fomento à pesquisa semelhante à FAPESP. Eu acredito que deve ter, né? Isso. E, cara, isso é uma oportunidade bacana, sabe por quê? Que é o seguinte, aí eu vou contar uma rápida história. Eu venho de uma história muito longa chamada TV Digital e Ginga. Alguém já ouviu falar nisso? Pronto. Eu sou um sobrevivente do Ginga. Certo? É sobrevivente mesmo. É aquele cara que tá tudo destruído, ele vai saindo da caverna, tal, procurando a luz, assim, com os olhos meus. Porque foi pauleira. E tentou implantar um padrão de interatividade. Todo mundo aqui vê Netflix? Sim, né? Netflix tem série interativa agora? Tem. Eu conheci o cara que faz essa série interativa do Netflix. Cara, o Ginga fazia isso em 2007. Em 2008. E o pessoal de emissora no Brasil disse assim. Cara, não interessa isso não. Deixa isso pra lá. Isso não... É inovação demais. Não tem público pra isso. Não vamos nem experimentar pra saber o que fazer. Então, assim, essa coisa de sincronizar. De escolher pra onde é que o personagem vai. A partir de um determinado momento. O Ginga faz isso. Fazia isso e muito bem. Tá? Mas... Então, eu venho dessa história do Ginga. Uma tecnologia que não deu certo. Que a gente investiu, investiu, investiu. E não deu em nada. Mas... Ficou uma visão. Essa visão é a seguinte. Televisão. A forma de fazer televisão. A forma de assistir televisão. Vai mudar. Ia mudar. E mudou. Aí a gente começou a olhar pra frente. Tá? E isso foi legal. Eu vou sair do Galileu. Depois eu volto. Porque é o seguinte. É... Eu sou fã do South Park. Alguém assiste South Park aqui? Assiste, né? Pô, os caras são terríveis. Eles são politicamente incorretos. Nenhuma criancinha jamais deve assistir esse desenho. Pelo amor de Deus. É chocante. Mas eu sou fã. Pô, não tem jeito. Eu sou fã dos caras. E esse episódio é o que eu curto mais. Porque... Esse cara aqui, que é o pai do... Acho que é o pai do Caio. Ele compra uma Blockbuster. Uma loja da Blockbuster. Ele adquire uma franquia. Né? E... Como... O negócio de videocassete, de DVD, tá... Tá se acabando. Essa loja é assombrada, né? Então todos... A loja é assombrada. Vem com aquele clima assim meio iluminado. De Stanley Cork e tal. E... E... Cara, assim... Ele fica torcendo pra alguém entrar na loja. Ninguém entra mais numa Blockbuster. Né? É uma coisa assim desesperadora. É... Então... Isso não era tão distante assim não, né? Eu... Quando eu morava aqui em Brasília, tinha uma Blockbuster ali. Não faz muito tempo não. Vim pra cá em 2003. 2002, 2003. Fiquei até 2011. E tinha uma Blockbuster. Eu me lembro. Deve estar assombrada hoje. E... Bom... E muito antes, nos anos 80, eu ficava vendo... É... A gente ia nas locadoras, né? E... Eu nunca gostei muito... Eu falei de Blockbuster, mas nunca gostei muito dos caras não. Então eu achava muito... Muito... Sei lá... Artificial. Não tinha aquela coisa do atendimento da locadora de bairro. Locadora de bairro. O pessoal mais antigo pegou locadora de bairro. Tinha um cara que já lhe conhecia. Tinha um cara que você chegava e ele dizia... Ó... Aquele filme que você gosta... Chegou um. Você gosta dessas tranqueiras aqui de suspense? Ou gosta de filme clássico? Ó... Recebi isso aqui. É legal por isso. Isso e isso. Na Blockbuster não tinha isso, né? E... Ir numa locadora nos anos 90, 80, 90... Era uma aventura. Porque você encontrava um bocado de pérola. É pérola mesmo. Isso é... Incrível que pareça, alguém jogou dinheiro nessas coisas aí, tá? E você tinha sessões inteiras só de filmes dessas... Que eu descobri depois que são tudo italiano, tá? Apesar do nome estar em inglês. Nada quanto a produção italiana, mas... Trash é trash em qualquer país. É... Ok? Interessante, né? Deixa eu passar. Deixa eu passar. Ah... Ah... Isso aqui é a Marvel Tenta Esconder. É o grande fracasso da vida dela, tá? Esse é um personagem da Marvel e... Cara, esse filme foi tão horrível que o diretor sumiu. Eu acho que mandaram matar o diretor. Porque depois desse filme ninguém ouviu falar no cara. Ah... Bom... Tem o Thunder, né? E se você gostou, legal. Se você não gostou, tudo bem. Porque tem o Thunder 2, né? E por aí vai. Bacana. Aí as coisas mudaram pra caramba. Primeiro que você não encontra mais praticamente DVD, né? Você não encontra mais praticamente DVDs. Ou Blu-ray. Uma festa ainda... Agora mais restrita do que nunca, né? Vê o stream. E vê toda essa... Revolução... De stream de vídeo, né? Que é o... OTT de vídeo. Que é over the top de vídeo, né? Tecnologia over the top. São aqueles serviços que você entrega por uma rede. Por uma infraestrutura de internet já existente, tá? Então eu... Tudo bem. Eu uso o Vivo. Eu uso o Net. Mas... Naquela rede eu... Eu assisto o Netflix. Eu assisto o Amazon Prime. E por aí... Vídeo. E por aí vai. Aí a nossa trajetória foi... Eu consegui durante muito tempo... A gente criar uma plataforma brasileira... Pra entregar... Conteúdo de vídeo... Com uma experiência parecida... Eu sou humilde, tá? Parecida com a do Netflix. Não igual ainda. Não superior ainda. Mais parecida. Mais parecida. Por quê? Quem começa primeiro é quem dá o padrão. É assim na indústria. E é assim nessa coisa do OTT. Quem deu o padrão é a Netflix. Então... Globo. Globoplay. Se esforce. A experiência que você tem que entregar é no mínimo... Parecida com a do Netflix. Disney. Que tá chegando no Brasil agora, né? Se esforce. A experiência que você tem que entregar... É no mínimo essa experiência parecida com o Netflix. E aí muita gente vai pra esse mercado, né? Lança um OTT, um serviço OTT... Sem saber que essa coisa... É... Envolve toda uma infraestrutura, tá? Isso aqui a gente pesquisou, pesquisou e entendeu. Que pra você oferecer um serviço de OTT... Seja ele pra educação de vídeo, né? Seja ele pra entretenimento... Você tem que ter... Uma infraestrutura... Bem azeitada... Funcionando bem bonitinha... Que permita... Esse tipo de... É... É... De processo, né? De movimentação, de funcionalidade... É... Até chegar lá na tela. Na entrega em qualquer tela. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Muita gente lança OTT e diz... Ah... Eu agora tenho um OTT. Aí você vai lá... Tem na web... É mandatório, claro. Tem que ter na web. Tem smartphone. Claro, tem que ter smartphone. É obrigatório ter smartphone. E morre aí. Não tem em TV. Não tem em outras... Outros dispositivos que você... Que as pessoas usam. E que elas querem também assistir aquele conteúdo. Tipo um amigo meu... Que me ligou... No domingo... Onze horas... Onze e meia da noite. Pê da vida, porque... Tava passando Game of Thrones ainda. Ele assinou o HBO. E não tinha na TV Samsung dele. E ele ficou com muita raiva. Ele disse... Se fosse pra mim assistir no computador... Eu não tinha comprado uma Samsung de 4K. Também não tem na LG não. Pra não dizer que eu estou falando. Só que não tem na Samsung. Mas a HBO também não tinha não. Na LG. Nem tem na Sony. Então aí vem uma coisa bacana. Que é assim... Se você vai lançar um serviço de OTT. Lança em tudo. Ou não lança em nada. Porque se você lança incompleto. O usuário vai saber que está incompleto. Ele vai reclamar. Ele vai dizer... Olha, eu assinei o serviço pra assistir em qualquer plataforma. Em qualquer plataforma. Então me dá ele em qualquer plataforma. Tem um investimento aí. Bom... Então... Tem que ter... Os vídeos tem que estar num formato... Mínimo aceitável. Então a gente está falando de um vídeo... MP4. H264. Não estou nem falando em 4K ainda. Porque ainda não chegou. Está chegando. Mas ainda não chegou o momento do 4K. Mas... Vai chegar breve. Você tem que ter... Dentro desses conteúdos de vídeo... A geração de metadados. Porque os metadados são essenciais... Para fazer essa coisinha aqui chamada analytics. Tá? E para fazer o gerenciamento também. Então... Por exemplo... O metadados é quando eu pego o vídeo e vou dizer... Nesse vídeo aqui... A categoria dele é... É... Ficção científica. Tá? O diretor é tal. Os atores são tais. O tempo de duração é esse. A... A censura é essa. E... Uma série de informações que você vai colocando... No vídeo. Para que o dispositivo identifique... Na hora de rodar. Certo? E você possa... Brincar com esses dados que são gerados. E essa brincadeira é... É o X da questão para o sucesso de um ATT. Tá? É... É estratégia... Estratégico para o sucesso de um ATT. Você tem que ter um bom CDN. O que é que é um CDN? CDN é uma estrutura de entrega... De... É uma rede de entrega de conteúdo. É... Por exemplo... O CDN é que permite que uma pessoa que está assistindo um vídeo lá em Manaus... De um serviço de streaming... Tenha uma experiência... Similar a uma pessoa que foi assistir em São Paulo ou em Brasília. Tá? Então, os CDNs, eles descentralizam, né? Essa coisa de onde o vídeo está. E esse é um dos segredos do sucesso do Netflix. O Netflix instala servidores em provedores de internet locais. Ele instala... Com os filmes. Certo? Você chega mais rápido. É... A experiência é melhor. Então... A gente perseguiu durante muito tempo ter um próprio Midway, tá? Eu vou chamar isso aí de Midway. Só que a gente não tinha dinheiro para fazer isso. A gente não tinha dinheiro por uma série de coisas. Entre elas, por quê? Trabalhar com inovação no Brasil é muito complicado. É muito complicado. Porque, por um lado, você não tem um mercado ainda receptivo. O pessoal não quer. O pessoal acha bacana quando viaja e vê o que os outros estão fazendo. Aí chega... Ah, a BBC tá fazendo isso. Poxa, que legal. A BBC tá fazendo isso. Ah, a ABC americana, a Fox tá fazendo aquilo. Legal. E vocês não vão fazer aqui não? Não. Isso é coisa pro futuro. Isso é coisa pra daqui a 10 anos, 5 anos. Ninguém vai fazer. Mas o mundo é de quem é rápido agora. Não é só de quem é grande, não. Tamanho hoje não define mais porra nenhuma. O que define é velocidade. Tá? E a gente aprendeu muito com isso. E aí essa coisa da FINEP foi... Chegou na hora, né? A gente disse, cara, por que a gente não pega a subvenção, coloca um Midway? Porque quem oferece isso hoje no mercado são empresas de fora. Então, a Globo provavelmente tá contratando uma empresa de fora pra prover aquela infraestrutura. Enquanto ela internaliza. Os principais serviços são empresas de fora. Então, a gente foi na pegada de criar uma estrutura nacional. E escolhemos uma área pra isso, que foi a educação. Que a ideia é, por que não fazer um Netflix? Netflix virou que nem Xerox, né? Virou sinônimo de copiadora, Xerox, né? De cópia. Netflix virou sinônimo de OTT. Então, por que não fazer um Netflix da educação? Que dê aquela mesma coisa, aquela mesma experiência do cara começar a assistir um vídeo no ônibus ou no trabalho e chegar em casa, ligar a TV e continuar da linha em diante. Que dê uma experiência muito parecida com essa. e seja agradável, esteja numa tecnologia azeitada, né? Use as mesmas tecnologias que a gente identificou. Então, a gente submeteu esse projeto. Ganhamos. Passamos a desenvolver. e isso foi muito legal, porque a gente viu que dele, dessa base que a gente montou com ferramentas abertas, aí veio um relacionamento que eu criei com a Netflix. Em 2013, eu trouxe um russo pra Campos São Paulo e esse cara era engenheiro de rede do Netflix. Ele deu uma palestra e abriu nessa palestra o que é que o Netflix usa de tecnologia aberta, open, open source mesmo, tá? Pra deixar o serviço dela bem azeitado. E a gente foi lá e, pô, é uma palestra, tá aberta, é legal. Vamos lá. Vamos anotando. A gente anotou todinho. Se vocês quiserem conhecer o vídeo, ainda tá lá no YouTube, tá? Vocês procuram lá. É de 2013. No site da Campos tem a palestra desse russo, é Maxim o nome dele. Eu esqueci o sobrenome. Então a gente viu o que é que o Netflix usava, quais eram as tecnologias e, principalmente, quais eram as linguagens que estavam sendo usadas pra entrega nas múltiplas telas, tá? Porque isso é um problema. Vocês sabem qual é o problema? O problema é o seguinte. Eu desenvolvo, tá? Pra uma TV, por exemplo, pra uma Smart TV. Não vou nem falar desenvolver pra Android ou pra iOS. Eu desenvolvo pra Samsung. Ou desenvolvo pra LG. Como é que eu reaproveito esse código? Eu vou ter que partir do zero pra desenvolver pra LG? Ou do zero pra desenvolver pra Panasonic? E, graças a Deus, isso foi resolvido. A gente já tem uma base comum. Eu vou mostrar essas tecnologias no final ali pra vocês. Pra vocês quais são, tá? Eu tô só passando aqui uma ideia de mercado, tá? Do que é que é o mercado de OTT. E a melhor parte disso aqui é o seguinte. É que quando a gente montou a base, a estrutura, a gente viu assim. Cara, isso que a gente vai fazer pra educação, essa mesma plataforma, essa mesma base, a gente pode entregar qualquer tipo de conteúdo. Então, a gente pode usar pra fazer também entrega de entretenimento, tá? Mas que tipo de entretenimento? A gente quer, vale a pena concorrer com Netflix hoje em dia? Aí, a gente foi pro mercado pra saber onde o OTT pode dar dinheiro depois da era Netflix. E aí a gente descobriu que é a cauda longa. São os nichos. Os nichos. Ou seja, o que é que não tem no Netflix? Tem um bocado de coisa que não tem no Netflix, né? Por exemplo, quem gosta de filmes dos anos 80, ou 60, ou 70, não tem. Raramente tem um ou outro, né? Mas não tá lá. Não é muito o foco deles, tá? Quem gosta de filmes clássicos e tal, não tem. Então, é nos nichos que estão o esporte. O esporte é um nicho. O OTT que a NBA, a Liga Nacional de Basquete tem nos Estados Unidos, é um sucesso. Porque ele fica lá com conteúdos, não só que já passam na TV, né? De jogos e tal, mas conteúdos inéditos também, né? Coisas que ninguém encontra em lugar nenhum, tá no OTT deles. Eles vão bem no nicho mesmo, tá? Então, esporte é um nicho, educação é um nicho, filmes clássicos é um nicho. Enfim, é começar a pesquisar e você encontra vários nichos. Aí, isso vale a pena pro OTT. Então, a gente batizou uma plataforma chamada Galileu, que é pra educação, e outra chamada Lumier, que vai ser pra entretenimento. Certo? No mesmo projeto, saiu duas plataformas. A base é a mesma. Isso aqui é só pra ter uma ideia de como o OTT tá crescendo, tá? Tá maior, mas aqui é só na América Latina. Em 2013, tinha 40 plataformas. Em 2018, 257. Existe OTT puro e existe OTT derivado. Por exemplo, o que é um OTT puro? Netflix, né? O que é um OTT derivado? A Claro TV. A Claro TV tem um OTT, né? Mas ele é de uma operadora, ele não é um OTT 100% puro, né? Ele roda pra os clientes da Claro, pra quem assina a Claro. Especificamente, a programação é feita pela operadora, a curadoria é feita pela operadora. E aí você nota a diferença de um serviço que é oferecido por uma operadora e de um serviço que nasce 100% puro OTT. E essa diferença é o cara da loja, da videoteca do bairro. Normalmente, os serviços de streaming, de operadoras, é muito impessoal. A experiência não é boa. Você entra lá, é como se tivesse um bocado de prateleira de filmes, né? E nenhuma orientação maior de como você chegar no filme que você quer. Ou que seja mais adequado ao seu gosto. O OTT puro, não. Ele já se preocupa com essa parte de analytics. Ele já se preocupa com o algoritmo. O Netflix fez um concurso, acho que foi um ano passado, retrasado, pagou um milhão de dólares pra quem apresentasse um algoritmo melhor do que o que eles usam hoje. E esse é um ponto importante para o sucesso do Netflix. Isso aqui são os vários modelos que tem para o OTT de vídeo, para o streaming. A subscrição é o mais conhecido, mas tem também o que é baseado em publicidade, né? Pouco do que o YouTube faz. O YouTube é misto, né? Que agora tem assinatura também. O pay-per-view funciona ainda também, porque você pode ter uma assinatura para ver filme, mas você pode também alugar um conteúdo. No caso do Galileu, você pode comprar um curso, né? Você pode ter um curso lá que tem 20 vídeos e você faz um transacional para aquilo, né? Ou ele pode ser gratuito ou subsidiado, né? Tá. Aí, vamos para o Galileu. O que a gente fez no Galileu? O Galileu, ele está se configurando como uma plataforma aberta. Então, em algum momento, a gente vai pegar o Galileu, colocar num repositório e criar uma comunidade de colaboradores. que a gente quer difundir, tá? Quer difundir essa ferramenta. Porque educação e educação à distância não tem mais diferença. É educação do mesmo jeito, tá? E a diferença é o que é que tem qualidade e o que é que não tem. E a ideia do Galileu, ele nasceu para não só dar uma experiência de qualidade, mas ter também uma curadoria. Não é qualquer pessoa vem, põe um conteúdo aleatório, vai lá e vira uma bagunça, não. Vai dentro de uma curadoria onde cada área tem pessoas que vão lá selecionar o material, os cursos, ver os padrões e etc. Então, é assim que está nascendo essa plataforma Galileu. Essas são as tecnologias que a gente utiliza, tá? No back-end e no front-end. Quem é da área de TI mesmo, por aí, já deve estar identificando, né? Com o que é que a gente está trabalhando em termos de desenvolvimento, tá? Eu estou aproveitando e fazendo um anúncio para a minha empresa, viu? Quem quiser trabalhar com a gente, está aberto aí. Como colaborador na plataforma colaborativa ou não? E para o Galileu, além de deixar aquela infra azeitada, e aí, quando eu falo infra azeitada, é o seguinte. O ATT tem que ter um CDN. Bom, a gente vai fazer um CDN? Não. Tem mercado para isso. A gente vai escolher no mercado, quem são as empresas de CDN? Na Camai, tá? Amazon, Level 3. Então, a gente vai escolher no mercado a empresa que fica mais, que for mais parceira, né? Tem uma boa qualidade que seja mais parceira. Aqui, a gente escolheu a Asion, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, um CDN do Rio Grande do Sul. Pessoal muito bacana, muito bom, uma boa qualidade e vai ser nosso parceiro de CDN. Na parte de billing, a gente vai fazer uma plataforma de pagamento e isso é muito importante. Porque se tem assinatura, tem que ter recorrência. Eu conheço serviços do ATT que o pessoal lançou e esqueceu a recorrência. Quer ver um? Outflix, alguém já ouviu falar no Outflix? Não? Tá mal de marketing. Outflix é uma plataforma que um cara da minha cidade, Natal, criou com o filho dele, tomando café. Ô pai, por que que esses filmes que você passa aqui na TV local, perdido nos espaços, Viaja ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes, Lost, a gente não coloca em streaming? Tem um licenciamento? Vamos ver. Aí eles criaram o Outflix. O Outflix, nos primeiros três meses, ele me falou que chegou a 20 mil usuários. Eles não esperavam isso. Sabe aquele momento que o cara olha e diz, eita porra, chegou a 20 mil, o que é que eu faço? Quando eu digo que eles não esperavam, é assim, que fosse tão rápido e não prepararam a infra para isso. E uma das coisas que eles não prepararam foi o quê? Quem já tinha assinado, continuar, fazer a recorrência da assinatura. Aí, no primeiro mês, que era gratuito, tudo bem. Segundo mês, cobrou. Terceiro mês, caiu todo mundo. Ficou com zero. 20 mil para zero. Mais ou menos isso. Não foi bem assim não, mas... 20 mil para zero. Então, assim, tem que ter um billing. Aí, o sistema de pagamento integrado. Aí, a gente vai fazer um billing? Não. O mercado tem. Então, vamos negociar com o mercado. Ver quem... Isso é um percentual que se cobra em cada transação. Ver quem tem o melhor jogo, o melhor negócio para propor. O mercado é ótimo para isso, cara. Concorrência é a melhor coisa do mundo. Eu adoro chegar para a NET e dizer, cara, cancela minha assinatura. E ter outras opções. Ou chegar para a VIV e dizer, cancela minha assinatura e ter outras opções. Como é importante ter concorrência de mercado. E a gente ainda carece de muita concorrência nesse país, né? Então, a gente resolveu, foi resolvendo as pontas, tá? Vamos se preocupar com pagamento? Não. Vamos se preocupar com CDN? Não. Vamos se preocupar com nuvem? Não. Amazon, Microsoft, IBM. Vamos procurar as parcerias, tá? É... Vamos se preocupar com algoritmo? O algoritmo é importante, tá? Porque o algoritmo é aquele que diz assim, você que assistiu Branca de Neve, legal? E os sete anões, o desenho da Disney, pode gostar de Pablo Escobar. Né? Que algoritmo safado que fizer isso, viu? Qual é a relação? Um é branco, o outro também? Um é branca de neve e a coca é branca, né? Isso é uma história que um amigo mesmo falou. Ele disse, outro dia tava um cara lá, oferecendo um serviço que tava oferecendo no perfil do meu filho, assisti Pablo Escobar, eu não entendi nada. Bom, deve ter sido por causa de Branca de Neve. Mas enfim, é... O algoritmo é importante porque é o algoritmo que vai fazer essa... Esse direcionamento do que é que você pode assistir, né? Qual é a experiência que fica mais próxima do seu perfil. E aí o algoritmo, a gente resolveu inovar. A gente contratou a USP, o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico, que desenvolve alguns trabalhos fantásticos, inclusive a comunidade Caninos Loucos, que é uma parceria com o John Mad Dog, tá nascendo aí junto do LSTec, como parceiro, tá? Da USP. Então a gente contratou a USP pra que fizessem um desenvolvimento de uma especificação de um algoritmo pra gente usar tanto no Galileu como no outro, no Lumiere, tá? E esse algoritmo pra educação foi baseado numa metodologia chamada Aprendizagem Adaptativa. Alguém já ouviu falar? Adaptive Learning. É uma metodologia relativamente nova que alguns sites usam de educação, de EAD, mas não muito, não é muito popular. Então a gente fez uma especificação em cima dessa metodologia e ela tá sendo implementada agora, porque quando lançar a plataforma já vai ter esse algoritmo sustentando ela, tá? E pra o entretenimento vai ser aquele momento em que o cara pega o seu perfil, né? Aprendizagem Adaptativa. Vê o que é que realmente você gosta e tenta acertar o máximo possível o que é que você deve assistir depois. Sem ser Pablo Escobar. Que é uma boa série, por sinal. As duas. A colombiana. Tem uma produção colombiana que é boa também. Não só do Netflix. Acho que tá lá até, mas enfim. Então, a gente trabalhou com essas tecnologias, tá? E a ideia é, no segundo semestre, a gente quer escolher uma instituição pra fazer um piloto do Galileu, tá? Pode ser duas, pode ser uma pública e uma privada. Antes de abrir isso pra uma coisa maior, tá? A gente quer fazer um piloto com instituições. Isso no Galileu, tá? E no Lumiere, quem gosta de anime? Anime é legal, pessoal. Gosta de anime, né? Bacana. É... Você viu que anime tem uma sessão no Netflix agora, né? Cresceu pra caramba. Eu contei outro dia quantos tinha. Tem coisa pra caramba, cara. É... Amazon tem uma sessão de anime também, o Prime Video, né? Aí por que que eles tem sessão de anime? Porque o Brasil, por causa da tradição de ser um país que recebeu muitos imigrantes japoneses e tal também, é um dos países que mais assiste anime no mundo. A gente fica pau a pau com os países asiáticos. A gente compra muito anime do Japão, né? Isso sem falar o que a gente pirateia também. Então, é... O Brasil tem um forte mercado pra anime, tá? E... E aí o que que eu falei de OTT? OTT é nicho, né? Então aí a gente ficou pensando... Eu vou até adiantar uma coisa pra vocês que vai ser lançada, talvez, na Comic Con. Mas... Eu já tô falando mesmo, vai-se embora. Depois eu falo com um parceiro. É... Então a gente percebeu que anime pode ser um nicho, né? Não só por causa dessa herança cultural do pessoal do Japão que vem e tal e... E deixa a gente louco por sushi e por outras coisas, né? Mas também porque o público geek curte anime, né? Eu... Eu particularmente gosto de Ataque de Titães. Acho do caramba. Death Note. Pô... O original é fantástico. E aí... A gente procurou o maior distribuidor de anime do Brasil e da América Latina. Uma empresa chamada Sato Company. Se vocês forem ver algumas coisas do Netflix, vai começar com Sato Company no começo, tá? O logo que aparece é da Sato Company. Sato Company é uma empresa que vem de um cara que tinha vídeo locadora nos anos 80. E teve a visão pra perceber pra onde o mercado ia. Fez as parcerias no momento certo e hoje ele distribui anime pra os principais serviços e emissoras. Netflix é cliente dele, etc, etc. Mas... A gente não tem um OTT de anime no Brasil. E quando eu falo um OTT, é um OTT mesmo. Que você vai lá na TV, você vai lá no celular, você vai lá na web. Você assiste em qualquer tela. E a gente vai ter um OTT só de anime agora. Com essa plataforma, o Lumiere. Então é isso que a gente vai lançar no segundo semestre. O nosso OTT de anime, Brasil e depois América Latina, México pra baixo. Certo? E isso é uma coisa bacana porque no mundo tem o Crucial, né? Acho que é o Crucial o nome do serviço. Mas ele não é um OTT que tem TV. Pelo menos que eu saiba, não. Ele é um OTT mais web. Né? Smartphone. E a gente vai lançar um OTT no Brasil pra anime que é mesmo completo. Tá? Inclusive todas as TVs, todas as marcas de TVs. Então esse é um projeto que a gente lança no segundo semestre. É... E partindo daquela ideia de que... E aí é importante que pesquisas mostram isso, né? Quando as pessoas têm a opção de pagar pelo conteúdo que elas gostam. Um preço que seja justo. Pra assistir com uma certa qualidade. Né? Uma qualidade desejável e ter uma boa experiência, elas pagam. Né? Elas pirateiam mesmo pra valer quando? Quando o conteúdo não é oferecido. Quando o conteúdo é muito caro. Né? Ou quando ela tá desesperada. Muito desesperada. Porque é fã de uma série. É fã de um negócio que não chega. Porque essa porcaria dessas janelas que existem. E isso não faz mais sentido no mundo hoje. A janela que eu tô falando é a seguinte. É o cara que tá lá nos Estados Unidos assistir primeiro que você. Num mundo altamente conectado como é hoje. E ficar zoando com sua cara. Lhe trolando dizendo. Cara, assisti. Lá vai o... Lá vai o... Pô, qual é a palavra em inglês pra isso? Isso. Lá vai o spoiler, ó. Vai acontecer isso, isso, isso. E você... Filho da... Cara, não tem mais como. Sabe por quê? Porque tem umas almas caridosas que pegam essa série. Na hora que ela tá saindo lá. E já grava e põe na internet. E o cara tá fazendo isso. Não é de sacana não. Esse criminoso. Né? Que o FBI tem que ir lá e torturar esse cara. Não. Ele tá fazendo isso porque ele... Cara... Porra, que sacanagem tô fazendo com os brasileiros. Com os colombianos, com os chilenos, com... Bota essa coisa lá. Então, é outra mudança que essa coisa do streaming tá trazendo. A velocidade com que as coisas chegam. Tá? Aí eu fico rindo do Now. O Now lança uma coisa, né? Que tava no cinema três meses atrás. Milhões de pessoas já piratearam. Em 4K até. Cara... Só existe uma forma de combater isso. É ser ágil também. E oferecer as coisas dentro de uma lógica que seja aceitável. É por aí que a gente vai no nosso anime, tá? Tem um OTT que seja um preço razoável. Pirataria de anime é grande. É. Mas da mesma forma que o Netflix, onde ele chegou... Em países onde ele chegou, ele diminuiu a pirataria. Ele diminuiu. Tem pesquisa mostrando isso, tá? A gente acredita que um OTT de anime com bons títulos, com curadoria... Curadoria é o quê? É colocar cara que entende do assunto pra trazer os filmes e as séries. É colocar cara que entende do assunto pra dizer, ó... Essa série que vai ser lançada no Japão, se a gente lançar simultaneamente na América Latina, vai ser matador. Porque ele tem essa visão, ele conhece o público. As operadoras, quando fazem OTT, elas não têm a curadoria. Elas meio que pegam... Bota isso aqui, bota isso ali, vamos lá, põe os filmes e tal... E a experiência é horrível. É completamente horrível, né? Então, essa é a aposta que a gente vai fazer de entretenimento. E, no Galileu, fazer um piloto dentro de instituição pública e instituição privada, tá? Com curadoria. E, nesse segundo semestre, também colocar isso pra rodar, certo? Dentro de todas as plataformas. Até dezembro, realmente, tá em todas as plataformas. E a rede colaborativa, né? Desenvolvedores, a gente tá abrindo código, definindo o tipo de licenciamento e tal... A gente começa, no próximo ano, esse projeto. Quem tiver interessado, eu deixei meu e-mail ali, de participar dessa experiência, pode entrar em contato comigo, tá? A gente acha que isso chega num bom momento. E a gente precisa... A ideia de abrir é porque a gente percebe que precisa receber contribuições pra tornar essa plataforma uma referência, um padrão, né? De fato. E é isso que a gente quer fazer com esse projeto, tá? Falei pra caramba, mas eu acho que deu pra passar o recado, né? Se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, eu tô à disposição. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado.